Olha lá, pessoal, conforme prometemos, está aqui a média do Acelo 3.16 ao final do test drive. Conta aí, Moita, como é que foi a performance? Então, são 48 km a velocidade média, né? Com 6.3 de consumo, né? Isso é consumo do automóvel, né? Eles estão carregados com 13 toneladas, beleza? Foi uma bela média. Parabéns, Padilene. Parabéns, Padilene e para o professor Moita, né? Porque as dicas valiosas do Moita aqui, como sempre, me ajudaram. Mas, realmente, uma média muito boa de consumo, equivalente a um carro de passeio. E nós estamos finalizando aqui, ó. Vocês podem ver os funcionários da Mercedes já deixando o seu primeiro turno aqui. E nós estamos retornando aqui para a fábrica com o 3.16, finalizando o test drive que nós fizemos a convite da montadora. É a revista Carga Pesada, o test drive do Acelo 13.16. Fique com a gente!